Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mensagem do dia 17 de julho de 2016. Meditem bem estes assuntos. Em busca de um novo salário, a maior parte vive correndo atrás. Mas esse salário não cobre quase nada. Mas o que o meu Filho tem a dar a cada um, nenhum irá reclamar, porque será para sempre. O dele só serve para a vida eterna. Enquanto os que vêm recebendo este que pouco dá para comer, o salário do meu Santo Filho não visa dinheiro. O salário que parte daqui de cima é, por enquanto, um segredo. Só no momento que for para receber, daí sim, todos irão gostar do que virá tão logo. Filhinhos, já imaginaram receber um corpo novo, todo perfeito, sem mais nenhum defeito? Este já é um que nenhum homem na Terra pode dar. Mas o meu Santo Filho Jesus, este sim, podemos ver que uma boa parte da humanidade já não aguenta mais. Não deixem que alguém venha a querer enganá-los. Fiquem firmes com esta família. Aqui não existe engano. Aqui, já há muitos anos, foi predestinado que seria o fim desta geração adúltera e vergonhosa. Olhem que tudo que já foi escrito por este profeta, são palavras por palavras puras e sagradas. Onde na Bíblia também foi escrito que quando chegasse o fim do mundo, ninguém teria mais sossego. Se alguém estiver duvidando, qual é o país que vem mantendo a paz? O mundo como está, todos podem ver. É só desordem. Nem na casa de Deus se vê mais respeito. A disciplina só está no coração dos filhos da luz que meu Santo Filho vem escolhendo. Para não deixar-se perder o pouco que resta, então meditem bem estes assuntos. Deus, vejam que é daqui que parte o chamado urgente. Estejam com esta família, porque o Santo Espírito de Deus mora junto, como nós todos aqui no céu. Senhora do Rosário e Papa Pedro II, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.